E aí Eu nem queria fazer vídeos pra sair não Mas o Isaia pediu né Diz que o caboclo não ia render no mato Mas tá aqui Isaia 21 de fevereiro de 2021 Tá aqui o caboclo em meio alagoano Entendeu Tem pra servir no mato mas quando vem É assim ó, mostra ai alagoano Quem é tu Acho que a gente não te conhece não Apresenta ai Rapaz Eu conheço o que eu tenho rapaz Eu conheço o que eu tenho E tem mais Eu não sou escravo dele não Você que é caboclo Eu sou escravo de caboclo Tem que estar o sábado e domingo dentro do mato direto Isso aqui não Sem Dez meio, onze meio, um ano Sem empumada Quando eu saio é pra cá dessa aqui É isso Caramba de mané Tchau 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 Tchau